E que tal pedir um remédio na farmácia popular pela televisão? Ou então apenas com o controle remoto verificar o benefício do INSS ou do Bolsa Família? Isso tudo pode virar realidade com o projeto piloto Brasil 4D, que já chegou aqui em Brasília. Confira na reportagem de Priscila Machado. A TV digital permite uma melhor qualidade de imagem e som. Além disso, uma característica desta nova tecnologia é a interatividade. E com essa nova possibilidade de uso da TV como uma aproximação com o telespectador, foi criado o programa Brasil 4D. As famílias beneficiadas recebem uma antena no HF e este aparelho, que é o conversor para o sinal digital. A ideia é levar informação e acesso aos serviços públicos. Tudo por meio da TV. Há cerca de 15 dias, a família da dona Ana passou a assistir a TV com o sinal digital. E pelo controle remoto, é possível ter acesso ao conteúdo interativo do projeto Brasil 4D, em temas como saúde, trabalho e voltados especificamente para as mulheres, como informações sobre a Lei Maria da Penha. É a primeira lei que realmente protege e defende a mulher de todo tipo de violência. Aqui você vai conhecer quais são esses tipos de violência. Vai saber como se defender e ainda pode aprender muito com o jogo da mulher. Mulher, saúde, os bancos, tudo emprego, tudo eu gostei muito, muito mesmo. Fiquei muito feliz. Suelaine está desempregada e já aprendeu a usar a TV digital para procurar oportunidades de trabalho. Lembrei de sair de casa, né? Na televisão mesmo, a gente vai ver, vai ligar para saber onde que é, a gente se informa, é muito legal. Em Samambaia, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Brasília, 60 famílias já participam do Brasil 4D. O programa foi criado e desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação. E as famílias beneficiadas pelo projeto fazem parte do cadastro único para programas sociais do governo federal, principalmente do Bolsa Família. Você vai poder marcar consultas, você vai poder movimentar sua conta bancária, poder pegar extratos do INSS em tempo real para poder escolher o seu emprego na hora e verificar se você tem chance de estar empregado ou não, a chance de capacitação profissional e tantos outros serviços que hoje são prestados pela internet, mas esse público está fora disso porque não tem banda larga. Então, com certeza, 53% da população brasileira imediatamente seriam beneficiados por um programa como esse. Até abril, 300 famílias do Distrito Federal vão receber o projeto. E a ideia é expandir o programa para outros estados.